Boa noite, povo que eu cheguei Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta o meu baianá Baianá, 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 baianá Tchau, tchau Tchau Tchau